Ei, com o pensamento em Deus e a caneta na mão Vou escrever uma torrada pra um vaqueiro irmão O grande Zé do tambor, um vaqueiro do gibão É filho lá do sertão, de barra de Santa Rosa Seu pai é moleu vaqueiro, pessoa maravilhosa Sua mamãe, dona Fátima, uma mulher caridosa A sua esposa é Vitória, gente boa e educada Sua filha é Sterline, uma menina mimada Que José adora e ama a sua filha adorada Zé gosta de vaquejada e corrida de morão De pega de boi no mato e forró de São João Sua égua Maringá, a rainha do sertão José deixou seu torrão, onde ele foi vaqueiro Pegador de boi no mato, corria nos tabuleiros Hoje ele é empresário, tem casas boas e dinheiro E tem dois irmãos vaqueiros que amam a vida de gado Tem Zé Antônio e Piaca, duas figuras humanas José e Márcio é outro irmão, uma pessoa bacana Enfermeiro em João Pessoa, capital pai e pã Pra vocês é do tambor, vaqueiro paraibano Pra seu pai e sua mãe, esposa, filhos e mãos Um abraço de Antônio Neto, um poeta sergipano E essa atuada pra meu cumpadre Zé Branco Um pouco lá, Zé do Tambor Em João Pessoa, capital paraibana Um abraço de Antônio Neto, sergipano A profissão de vaqueiro Tenho muita simpapia